Ai bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Ai bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revala a lentinho Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revala a lentinho Ai bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Ai bebê, passei a noite toda sonhando contigo Vem fazer mais uma vez aquelas maldades comigo Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revala a lentinho Beijinho na boca, vai no pescoço Desce devagar, maltrata com carinho Vai tirando a roupa, revala a lentinho Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo Fitch dance